Eu falo de um tempo em que os jovens de hoje não podem viver mais Uma tronamentada coberta de lilás E sob janelas humildes dormiam em trapo de ninho Viviam nas ruas, ali nos conhecemos Eu pintando a fome e tu pousando nua A boêmia A boêmia Lazer, amor e distração Boemia Boemia Comer num dia e l'outro não Música Tchau, poema Tchau, poema Tu eras linda e há outro mais Tchau, poema Tchau, poema Éramos jovens Tchau, poema 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 E aí